E aí galera, salve salve, como é que vocês estão? Veja a gente chegando aí na área com mais uma gameplay pra vocês aí com o Games Forever Dessa vez aí chegando com a gameplay aí do Final Fantasy IX aí como vocês estão vendo aí, estão acompanhando Espero que vocês estejam gostando Lembrando vocês aí que não deixem de se inscrever no canal, não deixem de dar o likezinho Não deixem de conferir nossas playlists aí E é isso aí galera, vamos chegando aqui em mais uma fase Vamos estar adentrando aí a Ice Cavern no começo do game aqui Vamos destrinchando aqui por mais uma meia hora, 40 minutos de games aí, espero que vocês gostam Se vocês gostem, vou deixar vocês com a gameplay aí E no final, como sempre aí de praxe, a gente volta com as considerações finais aí E um toquezinho pra vocês aí referente aos nossos trabalhos aí Curta uma gameplay aí e até mais, valeu Tchau 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 E aí galera Bom é isso aí Depois de todos esses eventos aí Vamos chegando aqui ao final de mais esse capítulo aí Chegando aí a uma nova cidade aí E lembrando vocês aí Quem acompanha nossos vídeos aí Nosso vídeo Nossa playlist aí Nossa nossa gameplay do Final Fantasy 9 ou as outras gameplays aí não deixe de se inscrever no canal, isso é muito importante pra gente não deixe de acompanhar nossas playlists aí a gente tá sempre jogando alguma coisa quem te der fim de bater um papo aí minha PSN é dita na descrição do vídeo basta me chamando por lá ou deixando algum comentário aqui no vídeo que eu tô respondendo todo mundo na medida do possível não deixe de acompanhar o nosso canal parceiro aí do amigo DeadPixel o link aí na descrição do vídeo aí tudo arrumadinho aí e é isso aí galera, vou terminando por aqui vou deixar vocês aí com o save do game e logo mais um novo capítulo aí da nossa saga aí do Final Fantasy 9 para a Playstation 4 um forte abraço pra vocês aí e até a próxima gameplay valeu gente